Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou vindo aqui apresentar para vocês mais uma linda peça concluída, trata-se de uma faquinha EDC, uma faquinha de uso diário, essa bainha é feita em couro, couro bovino, toda texturizada à mão, toda costurada à mão, olha aí pessoal, com um clipe de bolso, ou pode ser acoplado também no cinto, não tem problema, não cai. E está aqui a joinha pessoal, olha que peça maravilhosa pessoal, está vendo? É uma faquinha EDC, que substitui um canivete, tá pessoal? Faquinha muito confortável, ela acomoda os quatro dedos pessoal, olha aqui, tá? Tem uma empunhadura muito top mesmo, dá uma firmeza na mão, para você usar no dia a dia, substitui um canivete com muita glória, tá pessoal? É uma faquinha que cumpre a missão, essa daqui tem quatro milímetros de dorso, é uma faca com desbaste parcial, flat, quase total, está vendo? Sobe até em cima, quase total, para poder afinar bem pessoal, para ter um corte muito top, tá? Essa madeira é IP, passador de fiel e dois pinos em aço, o cabo é full tang, está vendo? E a têmpera pessoal, a têmpera é parcial, pode ver que aqui tem o ramão aqui, está vendo aqui? É uma faquinha muito top pessoal, para usar no dia a dia, tá? Para você levar na pescaria, numa caçada lá, né? Uma situação de emergência, você precisa de uma faquinha, essa daqui cumpre a missão, tá bom? Pessoal, para quem quiser estar adquirindo uma peça dessas aqui, ou qualquer outra faca que eu tenha feito, eu vou deixar um link azulzinho, no Facebook vai ficar aqui em cima, no YouTube vai ficar embaixo na descrição, por gentileza, é só clicar lá no link lá, que vocês vão ser direcionados para o meu WhatsApp, tá bom? Pode mandar mensagem, fica à vontade que eu responderia a todos. Beijo no coração de todos. Tchau, obrigado.